Oi pessoal, tudo bem? Mais um vídeo sobre a sétima temporada de Game of Thrones pra vocês. Bom demais! Se o terceiro episódio foi muito bom, o quarto episódio da sétima temporada de Game of Thrones, intitulado Os Despojos da Guerra, em tradução livre, foi bem melhor. Isso porque houve uma reviravolta marcante na guerra dos Lannisters contra Daenerys. E outros fatos que vou comentar aqui. Entretanto, como já falei, é muito difícil falar de Game of Thrones sem contar alguns detalhes do episódio. Então, se você não gosta de spoilers, não continue assistindo esse vídeo, porque agora vou comentar apenas algumas cenas do episódio de ontem. A reação de Daenerys. Galera, é o seguinte. Acho que, assim como eu, a maioria dos fãs de Game of Thrones esperavam ver uma reação da Mãe dos Dragões em relação a Cersei. Ela estava realmente muito parada enquanto sofria baixas em seu exército de Imaculados e Aliados, como as Serpentes de Areia e os Irmãos Greyjoys. Enfim, Daenerys mostrou aos Lannisters que tem poder de fogo e com seu exército Drothak vai dar muito trabalho, embora Cersei esteja confiante por causa de sua arma que pode matar dragões. Vamos ver quanto sangue ainda vai rolar nessa disputa pelo Trono de Ferro. Ares Stark em Winterfell. Outra cena marcante do quarto episódio da sétima temporada de Game of Thrones mostrou a chegada de Ares Stark em Winterfell. A jovem literalmente chegou chegando. O encontro dela com Sansa e Bran foi marcante. Caramba, ainda falando de Arya, foi muito maneiro ver a garota treinando com Brienne. A princípio, Brienne tentou evitar, mas a menina Stark lembrou que ela venceu o perdigueiro e que tinha jurado servir as filhas de Catelyn. Então, só para aquecer, Brienne e Arya desembanharam suas espadas e protagonizaram cenas dignas de grandes lutadores. Bom, não vou falar todos os detalhes do episódio, mas não dá para deixar de falar sobre outra cena muito importante do quarto episódio. Depois de Jon Snow mostrar para Daenerys imagens que comprovam a existência do Rei da Noite, parece que ele conseguiu deixar a mãe dos dragões impressionada. Falando nisso, galera, pelo que vi no teaser do quinto episódio, o exército do Rei da Noite já está marchando para a Tayala Leste do Mar. Agora é esperar o próximo domingo. São muitas expectativas para o próximo episódio. Ajude o canal. Se você gostou do vídeo, dê seu like. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. Se você não é inscrito, se inscreva e ative o sino das notificações para receber nossas atualizações.